E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês e de volta aqui ao Clash Royale, galera. E hoje, galera, eu quero mostrar para vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quero mostrar para vocês algumas batalhas que eu tive no dia de hoje. Não, foi muito massa, muito épico mesmo e eu precisava fazer esse vídeo para mostrar para vocês, para ver como o meu deck novo funciona, funciona muito bem, tá? E eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês num vídeo anterior qual é o deck que eu estou usando. Bom, eu estou usando ainda o mesmo, eu acho, eu acho que é esse aqui que eu mostrei, acho que é assim. Bom, estou usando o Corredor, estou usando os Bárbaros, a Mosquiteira, o Bebê Dragão, os Goblins Lanceiros, Flechas, Valkyria. Eu acho que no deck anterior eu tinha colocado o Exército de Esqueletos, se eu não me engano, eu troquei pela Valkyria. Porque a Valkyria, ela faz a mesma coisa que o Exército de Esqueletos nas outras cartas, né? E ela é muito mais forte do que o Exército de Esqueletos, né? E a nossa querida Torre Inferno, que essa torre aqui é o máximo, essa torre aqui me salvou de muitas, muitas, muitas situações terríveis, entendeu? Bom, o deck tem um custo de 3.9, é um custo aceitável, tá bom? E, sei lá galera, eu estou curtindo bastante esse deck. E, assim, eu acho que não existe deck bom, deck ruim, entendeu? Tem gente que se dá bem com decks de custo elevado. Acho que o que existe é você ter uma estratégia de ação, saber usar as cartas, entendeu? Então, tanto faz se você tem um deck de custo baixo ou de custo alto, mas se você souber usar as cartas, você vai se dar bem nas batalhas, tá? Eu tenho outros aqui, que eu fiz, um deckzinho com cabanas, que geralmente é um deck da salvação, tá? Quando começo a perder, eu começo a usar o deck de cabanas, porque, né, sabe como é, né? Farmar bastante tropa é o que a gente tem que fazer, encher a arena de tropas. Assim, aí a gente consegue se dar bem, né? Esse aqui já tem um custo de 4, um pouquinho maior, por causa da cabana de bárbaros. Ela é bem custosa, ela custa 7 de elixê, tá? E o terceiro deck aqui, é um deckzinho até que bacana. Ele tem o príncipe e o gigante esqueleto, além da horda de servos. E também o barril de goblins que eu ganhei recentemente. Então, é um deck até que interessante. Só que o custo dele é muito mais alto, é 4,3. Mas sabendo usar também é bem bacana. Atualmente eu tô usando esse aqui, certo? E eu vou mostrar pra vocês algumas batalhas que aconteceram aqui, tá? Bom, é o seguinte. Desde que eu comecei a usar esse deck, eu tenho ganhado bastante, tá? Mas também, às vezes, eu perco muito, tá? Essa semana teve uma série de derrotas. Mas, ó aqui, ó. É com o deck de cabanas que eu tive derrota. Derrota, 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 derrota. Aí eu peguei, vou voltar pro meu deckzinho normal. Aí, consegui começar a ganhar de novo. Aí veio vitória, vitória, empate, vitória. Vitória, vitória, vitória. Olha, muitas vitórias consecutivas. Vocês podem ver que eu não tô mentindo. Vocês estão vendo aí, né? Teve uma derrota ou outra, empates. Mas a quantidade de vitórias é surpreendente. É um deck muito bacana mesmo, tá? Bom, o que eu quero mostrar pra vocês hoje são duas batalhas que eu tive com o pessoal do clã aqui, né? Aliás, com uma pessoa do clã. É o Diogo Dark, tá? E eu quero aproveitar e deixar um beijo especial pra ele, tá? Ele me chamou pra fazer uma batalha amistosa. E o deck dele tinha Espelho, X-Besta, Cabana de Bárbaros, também tinha a Torre Inferno, certo? Uma coisa assim, mais OP que ele tinha aí, era a X-Besta e o Espelho também. Porque o Espelho, vocês sabem, né? Dependendo de como você usar, você pode acabar com a pessoa. Muito bem. Então, aí ele me chamou pra lutar, eu consegui vencer. Aí depois, ele ficou assim, pé da vida, me chamou pra uma revanche. Aí ele mudou as cartas, aí colocou um pouco mais de apelo nas cartas, né? Ele colocou esse cara aqui, ó, o mago. E acrescentou também o balão e o gelo, tá? Aí ficou muito OP esse deck dele, ficou OP demais. Ficou o bárbaro, aliás, ficou o mago, o balão, o espelho e o gelo. São quatro cartas muito OP, né? Bastante interessante. Mas não teve jeito porque eu tive muita sorte mesmo e ganhei, tá? Por pouquinho também, porque eu podia ter perdido. Mas foi muita sorte, de verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês essas duas batalhas pra vocês verem como é que foi, tá? Olha lá. A primeira batalha. Vamos lá. Aquela esperada de sempre, né? Quando a gente começa, aquele joinha. Eu não costumo dar joinha, nem nada, nem falar nada. Porque eu gosto de me concentrar bastante no deck que eu tenho, né? Nas cartas que eu tenho na mão. Ele soltou a cabaninha de bárbaros ali. E eu joguei a mosqueteira. A mosqueteira conseguiu dar conta de dois bárbaros aqui. Vem vindo mais dois. E eu joguei quatro aqui. Quatro bárbaros. Enquanto ele joga também, do lado de lá, o corredor. Aí eu joguei o bebê dragão. E a valquíria. A valquíria detonou com o corredor. Ele também tinha a torre inferno e detonou com o meu bebê dragão. A valquíria foi lá. Conseguiu detonar com a torre. Aí ficamos nessa. Deixa eu dar uma avançadinha rápida aqui assim. Tá. Beleza. Assim fica melhor. Olha lá. Se liguem só, porque foi muita sorte mesmo. Mesmo sendo um deck de cabanas, eu consegui me sair bem. Olha lá. Jogando. Só bárbaros. Só farmando bárbaros ali. Só sumonando. E eu jogando a valquíria. Já vem. Os meus goblins lanceiros, eu ocupei eles recentemente. Estão nível 8 agora. Estão bem fortinhos. Agora começou a ficar frenético. Muito doido, gente. Olha lá. Ele só foi colocando construções ali para tentar segurar a minha tropa. Corredor, bárbaro e valquíria. Ele colocou a x-vesta. A x-vesta é tenso. Mas ela focou na minha torre inferno. Ele não esperava por isso, talvez. Olha. Minha valquíria morreu para a x-vesta. Nossa, gente. Olha. Tinha tudo para eu não ganhar essa batalha aqui. Ele ficou focando do lado de lá. E eu só defendendo o lado de lá. E aí eu coloquei a mosqueteira do lado de cá. Só defendendo. Aí foi. Corredor. Aí ele colocou construção lá também para atrapalhar o corredor. O bebê dragão morreu. Foi tenso, cara. Foi muito tenso. Lá vem o corredor de volta para cá. Minha nossa. Muito tenso, galera. Meu Deus do céu. Olha lá. E solta o corredor. Nada do corredor conseguiu alcançar a torre. É, tá tenso. A mosqueteira também está bastante forte. Conseguiu upar ela também recentemente. O lance é você upar as suas cartas para você ter um time bem forte. Só que nem sempre é muito fácil de upar, né? Olha lá. É agora que acabou para ele. Já era. Olha lá. Mais um. Pronto. Já era. Então, essa aqui foi a primeira das batalhas. Beleza. Beleza. Agora a gente vai ver a segunda, né? Aquela que foi a revanche. Vamos lá. Eu estava com o mesmo deck, tá? Só que ele que alterou o deck para ver se ficava mais forte do que eu. Ele já soltou corredor e mosqueteira. Soltei mosqueteira também e a valquíria. Olha lá. As mosqueteiras morreram. Ele já conseguiu dar um bom dano aqui na minha torre. O importante para vocês é não fazer as coisas afobadamente, tá? Às vezes a gente tem que esperar um pouco. Espera o oponente jogar a carta, entendeu? Sempre. Às vezes a gente fica com vontade de ganhar logo e tal, né? De ser rápido. Mas não dá certo porque a gente fica muito nervoso. Tem que sempre agir friamente, com muita calma. Olha lá. Ele deu um bom dano na minha torre já. Ele vai conseguir levar uma torre minha com certeza aqui, eu acho. Eu não me lembro muito bem, mas acho que sim. Ó. Colocou o balão, pronto. Já era. Eu não tinha nada para fazer contra o balão. Ele ainda congelou as minhas tropas aqui. Detonou. Olha lá. Olha isso, gente. Olha isso. Consegui ficar um a um com ele. Nossa. A valquíria é muito legal, cara. Lá vem o balão de novo. Eu joguei aqui a mosquiteira. A mosquiteira deu conta do balão. Ó lá, ó lá, ó lá. E foi. Um abraço. Essa aqui foi muito rápida. E mesmo eu tendo colocado cartas muito OPs, eu consegui vencer ele com as minhas cartas mais simples. Entendeu? Então, foi muito bacana, galera. Muito bem. Bom, esse vídeo foi mais para mostrar essas duas partidas para vocês. E também dar um incentivo para vocês. Que, tipo, não adianta. Não importa as cartas que você tem. Tá? Pode ser a carta mais OP possível. Tá? Às vezes, com as cartas mais simples, você tem um baralho muito forte. Muito forte. Eu já vi baralho de 3.2 Elixir. Só com tropinhas básicas, o cara conseguia levar tudo. Tudo. Tá? Então, às vezes a pessoa coloca um monte de cartas daquelas bem OP mesmo, bem ferrada mesmo, para tentar intimidar a gente e, no fim, acaba perdendo. Entendeu? Então, para finalizar, eu vou abrir esse baúzinho aqui. 36 ouros. Canhão. Bola de fogo. E só. Já vou botar esse daqui para abrir. Só daqui a 8 horas vai estar pronto. Deixa eu ver se tem alguém online aqui. Eu acredito que o Seik está online. O Blork, talvez Gabriel. Eu acho que é. Bom, quero mandar um beijo muito especial. Opa, tem alguém para aceitar aqui no clã. Bora aceitar. A gente está precisando de gente. Ou não? Tem uma vaga só. 3 de 49. Se você gostaria de participar do nosso clã, Dricksters, procura aí. Pede para ser aceito que eu aceito vocês. Só tem uma vaga. Tá? E é isso, galera. Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Estou aqui na Arena 4 com 1.309 troféus. Eu não vou jogar agora não, porque não é um horário bom. Eu tenho, assim, cuidado com isso também. De manhã muito cedo não é bom, porque a gente pega muito chinês, muito japonês e tal. Eles são muito apelão. Na hora do almoço é um horário bom. Na hora do almoço, um pouquinho depois do almoço. Depois da 1 hora, 2 horas, é um horário bom. À noite, eu gosto de jogar lá pelas, sei lá, 11 horas, meia-noite, por aí. É um horário interessante para jogar, tá? Mas aí vai depender de cada um também, não sei. Depende de muita sorte também, né? Às vezes o horário a gente pega um pessoal que é muito OP e aí a gente acaba perdendo pra caramba. Mas é isso aí, galera. Hoje não tem nada de bom na loja. O meu deck é esse aí, se vocês quiserem copiar. Testem aí com o seu clã. Testem nas batalhas também. Depois me digam aí o que vocês acharam do deck e se foi bom pra vocês. Pelo menos pra mim, na Arena 4, tá funcionando bem. Na Arena 3, acho que só quando você estiver quase passando pra Arena 4 que ele começa a funcionar bem. Antes disso, era melhor pra mim o deck de cabanas, tá bom? E depois eu já vou começar a estudar um deck bom pra Arena 5. Que se tudo der certo, eu hei de passar pra Arena 5 muito em breve, tá? Torçam aí por mim, beleza? Então, galera, é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Faça comentários também. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, beleza? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.